O que dá para você fazer com esse saque é que você não tem nada. Você pode investir em qualificação. Com essa questão da EAD, a gente tem muitos custos baratos, que aí o indivíduo pode investir em educação e melhorar a renda dele também. Em relação a deixar guardado, qual seria o resultado dessa opção? Então, deixar guardado não é opção, né? A gente vem com a inflação galopante que ela vem tirando o poder de compra. A ideia é, se você for retirar, é que você comece a achar um pouco de investimento para você realocar melhor esse dinheiro. Então, você tem a oportunidade de pegar aquele dinheiro e alocar investimentos que você acha mais adequado ao seu perfil. E agora, em relação à consulta do saldo, é pela internet? Então, o saldo você pode consultar pela internet ou pode consultar pela aplicativa da Caixa ou do meu FGTS. O meu FGTS é melhor, e aí tem que tomar cuidado e perceber lá que tem que baixar o aplicativo do meu FGTS, que é feito pela Caixa. Então, tem lá e tem que, olha lá, tem muito bom ficha. Então, olha lá qual é o desenvolvimento do aplicativo. O meu FGTS, ele vai mostrar também toda a movimentação do seu FGTS. Muito obrigada pelas orientações. Danilo, volto com você. Eu vou deixar aqui o contato do 0800 da Caixa Econômica, que é o 0800 726 0101, que a pessoa pode consultar o saldo do FGTS por esse número também, pelo aplicativo do FGTS ou pelo site da Caixa. Volto com você, Danilo. Obrigado, Felipe. Você estava falando aí, Ficácio, sobre a questão da consulta do FGTS? Pois eu vou orientar o povo. É mais, lá no G1 você tem como ver o caminho para essa consulta do FGTS. Bora ver aqui comigo. Na quinta-feira o governo deve anunciar essa liberação... Obrigado. 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 Obrigado.